Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse é o canal Paula Xavier, onde a gente passa dicas passo a passo e hoje nós vamos falar aí sobre cabelo laranja, mais uma etapa, mais uma tonalização. Vamos ver como esse cabelo chegou aqui, tá? E vamos ver uma grande, 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 grande diferença aí no cabelo e a gente vai falar sobre porque a gente faz cabelo, a gente não faz milagre. Em alguns casos sim, em outros não, tá? Vamos lá, já começa dando teu like top e vamos iniciar esse vídeo já. Bora! Então vamos lá, gente. Se você não gosta primeiro de lero lero, lalala, explicar sobre todo o passo a passo do cabelo, já pode pular, vai pro final desse cabelo e ver só o que aconteceu, tá? Mas se tu quer entender, tu tá iniciando na área de cabelereiro, você quer saber um pouquinho o que pode acontecer contigo também, continua aí, vamos lá. Gente, esse cabelo chegou da primeira vez, quem me segue já viu o resultado dele. Ele puxa pro laranja, onde ela ia, o profissional colocava pigmentação laranja e sempre ela falando que não gostava da pigmentação laranja. Ela veio até mim e falou, Paula, eu quero tirar o laranja, eu quero fazer luzes, mas eu faço progressiva. O que fazer? Uma boa opção seria fazer o quê? Fazer a cobertura toda daquele cabelo laranja. Veja a foto do cabelo. Uma opção seria essa, né? Passar 6.1, a gente ia fazer toda a cobertura do laranja e depois a gente ia fazer luzes ficar lindo. Tá? Mas daqui um mês eu quero fazer progressiva. O que iria acontecer? Aparecer o laranja novamente, porque a progressiva a gente sabe que desbota. E a coloração iria desbotar todinha. Gente, trabalho feito pelo ralo. Então, a gente fez luzes na primeira vez e ficou ótimo, né, gente? Mas aí, passou-se 5 meses e a gente tinha que retocar novamente, porque a raiz dela cresceu. O que a gente optou pra não judiar tanto do cabelo e pra ela conseguir manter esse cabelo em casa, tá? A gente fez luzes aqui só na parte frontal. Fizemos um quadrado, fizemos na parte frontal, só 3 e 3 lateral, 3 e 3 lateral. Pra gente soltar o cabelo e dar aquela diferença, cobrir os branquinhos também que ela tem na frente. Diferença, gente, tá? E vocês vão ver aí que provavelmente ainda vai permanecer o laranja, mas a gente puxou bastante mechas, tá? Em toda essa parte frontal, aqui do lado também e só aqui em cima, no máximo, 3 mechinhas de baixo pra cima, gente. Só, ok? E ainda permaneceu o laranja. Então, eu quero que vocês vejam um pouquinho da tonalização. Sim, vocês vão ver que ainda ficou tonalidade laranja, mas eu quero que vocês vejam a diferença, tá? Então, antes de vir aqui no vídeo, ah, vai ficar manchado, ah, mas ainda ficou laranja, ah, mas não ficou legal. Então, gente, prestem atenção no que eu tô falando, tá? A gente não faz vinagre, a gente faz cabelo. Não vamos detonar aí as nossas luzes que a gente quer permanecer com ela dentro do nosso salão, tá? Não adianta tu fazer aí uma, descolorir todo o cabelo, tacar a coloração, aí vai lá e faz progressiva, aí vai lá e faz isso, faz aquilo. Gente, vamos fazendo passo a passo. O cabelo da primeira vez dela ficou ótimo, da segunda ficou bem melhor, vocês vão ver. E da terceira a gente vai tirando toda essa pigmentação laranja sem colocar mais laranja. Então, se tu gostou desse canal, acompanha aí a finalização desse cabelo, onde eu vou mostrar cada etapa pra vocês. Já dá um like, me segue lá no Instagram, que é arroba paula.chavier e até os próximos vídeos. Super mega beijo pra vocês, fiquem com Deus e eu vou mostrar a tonalização pra vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Oi gente, então vamos aí pra tonalização, né? Tô mostrando pra vocês toda a misturinha que eu fiz. Vocês percebam o tom que ficou o cabelo. Gente, a luz da câmera também ajudou a ficar mais gema ainda do que tava, tá? Não tava tudo isso gema não. E já tava quase a noite. Mas enfim, é isso aí mesmo. O cabelo dela puxa muito com amarelo, laranja. Eu vou deixar o link do primeiro vídeo aqui pra vocês verem realmente, tá? E aí, como eu falei pra vocês, a gente só fez algumas mechinhas. O segredo aí é massagem, tá? A gente fez a mistura da 10.1 com a 989 e o corretor intensificador azul, tá? Que é pra gente, ó... Vocês percebam que já começa a se mexer um pouquinho pro tom que eu quero, que é um beige, pérola. Pra gente conseguir um tom legal que não seja um tom acinzentado, tá? E a gente só fez mesmo as mechas na parte frontal. Vamos continuar a massagear. O resultado final desse cabelo foi sem matização. Eu não fiz a matização com nenhum matizador, tá gente? Aí eu já tô na parte frontal. Então foi só o resultado da minha misturinha mesmo que vocês vão ver aí no final, tá bom? Um super mega beijo pra vocês acompanhar a finalização desse cabelo aí. Mais uma fase retirando o laranja sem deixar o cabelo tão danificado. E eu também fiz um tratamento aí pra finalizar, tá bom? Cheiro! E aí Se inscreva no canal. Now I'm caught in the middle of life, and I need, I need you to survive, oh, 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 oh Cause without you by my side, I can't survive Oh, 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 oh I need you to survive Without you I'm inside I need you to hide And this can be the end